O Anderson Salazar Silva, de 25 anos, é acusado pelo assassinato da feirante Maria Madalena da Silva. O crime que chocou pela barbaridade aconteceu em abril de 2013. O Anderson, que também é conhecido como Jubileu, é sobrinho da vítima e na ocasião chegou a procurar a polícia para informar o ocorrido. Eu vim para cá para ganhar a minha vida, não foi para demantelar ela não. No decorrer das investigações, a polícia chegou à conclusão de que ele foi o autor do crime. O acusado morava na mesma casa que a vítima. O Anderson estava foragido desde que foi intimado a colaborar com as investigações do caso. Logo em seguida, foi feito o pedido de prisão preventiva. O Anderson é acusado ainda de ter cometido o mesmo tipo de crime em outra cidade. Maria Madalena da Silva tinha 50 anos e, de acordo com o exame de corpo de delito, foi morta por estrangulamento. Antes disso, o acusado a estuprou. A feirante foi encontrada morta dentro da própria casa, no bairro Nova Imperatriz. O Anderson fugiu para a região de Peritoró e depois para as proximidades de Açailândia. Agora ele está preso na Delegacia Regional de Imperatriz e à disposição da Justiça. Além desse crime, existe a suspeita de outros crimes praticados também em outras regiões aqui do estado do Maranhão e que a gente vai trabalhar no sentido também, se houver realmente indícios de autor e imatralidade nessas outras comarcas, a gente conseguir a preventiva dele também em outras localidades, destacadamente na comarca de Coruatá, pertencendo de Peritoró, na realidade, tempo judiciário da comarca de Coruatá, onde lá também atribuem ou dizem que teria praticado outro estupro.